Olá amigos do canal Ronaldo Lissati, começando mais um vídeo da série Tirando dúvidas dos inscritos aqui do canal Começando com a dúvida da Cristina Magna Lopes Sobre a mudança do D2, preciso fazer a mudança para o D2 para pegar o novo sinal? Não, quando o Starman C2 for mudado para o Starman D2 não precisa mudar nada Talvez alguns canais com frequência baixa vai subindo E sempre estou avisando aqui no canal sobre as mudanças de TP É só ficar ligado no canal, mas no caso apontamento da antena não precisa mudar nada A Sônia Leite, quanto custa o receptor digital? Precisa trocar alguma coisa da antena? A minha é analógico No caso eu acho que ela está falando se o receptor dela é analógico E ela quer comprar um digital Na realidade, talvez você precise trocar apenas o LNBF Que é a peça que vai na ponta da antena Pode ser que o seu seja muito antigo e não pegue bem Mas caso você compre o digital Use ele, talvez funcione com o LNBF que você tem aí mesmo Se não funcionar, aí já te recomendo um Superdigital O Antônio de Andrade tem o LNBF Centro Superdigital Multiponto Comprei junto com o receptor Só que estou usando o LNBF que já está instalado na antena Quando eu tinha receptor analógico Queria saber quando entrar o Starman D2 Se for em banda KU vai funcionar ou não O LNBF Centro Superdigital Multiponto Não funciona em KU Não, não funciona em KU Esse LNBF seu é apenas para a banda C Ok? Mas não tem nada definido ainda da migração da banda C para a banda KU Ok? O Wagner Lima tem uma antena de 1,70m apontada para o 65W C1 Como faço para fazer um duplo apontamento para o EUTELSAT 65W? É possível fazer nesse satélite com antena de 1,70m? Não tem jeito O C1 e o EUTELSAT estão na mesma posição 65W Porém o C1 ele usa LNBF até de 3,7 até 4,5 GHz Já o EUTELSAT usa LNBF de frequência acima de 4,5 GHz Ou seja, são LNBF diferentes O Ricardo Fábio Ricardo O que aconteceu com o VENESAT que sumiu dos sites BSD e EDS? O satélite ainda está operando? Algum canal em banda KU? Cobertura para o Nordeste? Bom, o VENESAT era um satélite venezuelano Ele estava na posição 78W Bem próximo do C3 O VENESAT pessoal Ele se perdeu praticamente no espaço Ele saiu de órbita E foi um satélite perdido Os canais do VENESAT migraram para vários satélites Se não me engano foi em TELSAT Mas o VENESAT não tem mais A Venezuela acabou perdendo esse satélite Ele saiu da órbita O Rodrigo Gomes da Silva Se eu fazer reset de fábrica no Media Box B4 Precisa cadastrar Globo Regional novamente ou não? Não precisa O seu receptor já está cadastrado É pelo código que está embaixo do receptor Mesmo fazendo reset de fábrica A emissora que você cadastrou Ela volta Lembrando que a cada 90 dias Você pode mudar de afiliada Nordestino Youtuber Tenho uma dúvida A chance do canal Central TV Que está no CES-10 Vim para o C2 ou D2 Bem pouca essa chance Central TV é um canal pequeno Lá de Curitiba no Paraná Entrou há pouco tempo no CES-10 Está muito boa a programação Porém pessoal O CES-10 é uma anteninha KU Aí você já consegue É baratinho A antena KU Já aponta para o CES-10 Tem o Live Channel E muitos outros canais No CES-1067W E esse foi mais um vídeo Tirando dúvidas Aqui do canal Nodulisat Forte abraço